A chegada do verão amazônico traz algumas preocupações com a saúde, o calor aumenta e os riscos com a exposição ao sol também. Henrique trabalha há 27 anos vendendo água nas ruas de Manaus e olha que não é fácil enfrentar o sol todos os dias. Eu tenho que me cuidar todos os dias, chego cedo aqui, estamos a gerar aqui no meu setor de trabalho, passo meu protetor solar, labial, constantemente eu estou tomando água. Enquanto uns trabalham, outros aproveitam as férias para curtir o sol na praia. É o caso de Nete, que trouxe toda a família à Ponta Negra. Esse sol maravilhoso, pegar um solzinho, mesmo uma marquinha, que em Manaus é ótimo para pegar sol. As altas temperaturas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, devem atingir valores máximos em agosto e setembro. O sol em excesso pode ser perigoso. Depois de uma mancha aparecer em seu rosto, seu elizimar veio ao médico com suspeitas de câncer de pele. Eu percebi que estava assim, aumentando, né? Aumentando, aí como a gente vê falar muito assim, câncer de pele, câncer da pele, aí eu fui ao médico e me tirou a dor. O efeito mais temido, que é o câncer da pele, que já é um estágio mais avançado do efeito da radiação ultravioleta. Mas nós temos outros que são efeitos imediatos, como as queimaduras solares, que são muito comuns no verão. Um cuidado muito especial é o horário que você pode se expor com menos efeitos malignos para a pele. Entre 10 e 15 horas, você deve evitar aquela exposição ao sol, intensa e direta. Além da pele, os cuidados com a alimentação também são importantes. Comidas leves e sucos regionais são as melhores opções durante o verão. O ideal é você usar os alimentos que têm uma composição muito grande de água, né? Realmente já pensando no lado da hidratação. E pensando no lado da hidratação, trazer para o corpo alimentos nutritivos. Tem gente que pegou carona nesse calorzão. Nesse lanche, na zona sul da capital, mais de 80 opções de sucos são oferecidas aos clientes. Hoje, em média, 40 mil laranjas eu vendo aqui por mês. E muito morango, muita graviola, maracujaco, poaçu são os mais pedidos. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo nublado. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Iranduba e Novo Aripuanã, amanhã também vai ser de tempo nublado. Já em Fonte Boa, o dia vai ser de tempo encoberto. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. A Vila Olímpica de Manaus começa a ser reformada. E clubes amazonenses de futebol vão receber repasse de 2 milhões de reais. O principal complexo esportivo do estado não passava por reformas há 18 anos. Ela será, a partir de agora, começará no mês de julho e terá sua conclusão no mês de dezembro. Envolve aí as três piscinas, a piscina de 50 metros, que é a piscina olímpica, o tanque de salto ornamental e a piscina de 25 metros. Além da reforma, o complexo deve ganhar um novo ginásio, que atenderá as modalidades de luta olímpica e boxe. O projeto prevê ainda a construção de tatames e ringues com equipamentos e uma sauna. Sete milhões serão investidos na reforma da Vila Olímpica. O objetivo é formar atletas de alto rendimento e revelar campeões. A Secretaria de Esportes anunciou ainda o repasse de 2 milhões e meio de reais para os dez clubes da Série A do futebol amazonense, que participaram do campeonato deste ano. Para que eles possam, aí sim, ajustar suas contas. O governo do estado pretende reformar estádios e quadras da capital interior, com previsão de entrega até dezembro. E o Nacional intensifica os treinos para a estreia no domingo na Série D. Quem acompanhou as atividades desta tarde e tem os detalhes é o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, o Nacional teve apenas uma semana de descanso após a final do campeonato amazonense. E essa semana foi toda dedicada para a estreia da Série D do Brasileiro, que já acontece neste domingo às 16h em Boa Vista e ele enfrenta o Náutico de Roraima. Segundo a comissão técnica, para essa nova etapa, seis novas contratações foram feitas. Três eram jogadores que a gente já conhecia aqui do campeonato estadual, que é o Gilson, o Rafael e o Felipe. O Nando, jogador que veio com boas recomendações, foi campeão pelo Campinense. Tem o Luiz Mar, um volante que veio do Brasilense, também com boas indicações. Então, são jogadores que mostraram que tem qualidade e a gente devagar vai inserindo na equipe. Uma das contratações é o zagueiro Gilson Costa, que era do Princesa dos Solimões. É dar segmento no trabalho, né? Já que fiz um bom trabalho no campeonato, mas já passou, agora é começar um novo trabalho nacional aqui em busca do acesso na Série D. O Nacional viaja na madrugada de sábado e na manhã faz o reconhecimento de campo e o seu último treino. O Nacional é o único time amazonense no campeonato brasileiro. O que nos resta é torcer. Diego Cativo para o Jornal em Tempo. E o Largo de São Sebastião recebeu ontem um projeto de música popular brasileira. A cantora Maria Betânia foi homenageada. Sucessos tocados para homenagear 50 anos de uma das propulsoras do tropicalismo, Maria Betânia. Nem é ninguém, nem é nada. O projeto Cartas para a Betânia teve a terceira apresentação de pré-estreia no Largo São Sebastião. Dona Ana é de Porto Velho e está de férias em Manaus. Fã da cantora, ela conta que gostou da homenagem. Desde minha infância, né, que Betânia é Caetano Veloso, né, então é gente, eu gosto muito. Para a Núbia, a apresentação tem um motivo mais especial. O percussionista da banda é filho dela e neste fã-clube a cozinheira não estava sozinha. A filha caçula, Júlia, também prestigiou o evento. Estou aqui olhando ele tocar aí, entendeu, meu orgulho. E dando um passeio com a Júlia. As homenagens à Maria Betânia não ficaram restritas apenas aos espetáculos. Enquanto eles cantavam ali, o grafiteiro Raiz Campos dava cor e forma as músicas da cantora. Vocês podem ver que o quadro, ela está ficando verde, porque eu faço meus personagens verdes representando a nossa mata amazônica, as árvores. Ela ali vai ser uma árvore. Então ela vai estar recebendo as cartas, as cartas para a Maria, vai estar vindo através dos pássaros que pousam nas árvores. Então tem toda essa simbologia aí da nossa floresta. O projeto foi lançado em maio deste ano. Além das apresentações como esta aqui do Largo São Sebastião, os fãs também poderão produzir cartas que serão entregues pessoalmente à cantora. Até agora, mais de 200 cartas já foram escritas. Essa é uma homenagem, a única homenagem até agora de uma das cidades brasileiras, né? Nenhuma outra cidade do Brasil está se dedicando com um espetáculo inteiramente pensado para Maria Betânia. Entre o repertório desta noite, música como Olho nos Olhos, Mel e Rosa dos Ventos foram apresentadas. Um verdadeiro show de sinfonias. O espetáculo principal será apresentado no final de agosto. Olhos nos olhos, quero ver o... E uma última notícia, a polícia procura por dois homens que assaltaram uma autoescola na avenida Constantino Neri hoje à tarde. Foi próximo ao Terminal 1. As câmeras de segurança registraram a ação. Armados, eles invadiram a recepção e anunciaram o assalto. Como não tinha dinheiro no caixa, eles levaram objetos dos funcionários, como celulares e um notebook. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar e a gente se vê na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto